É. Todo mundo comeu? Não, esse aí foi o que sobrou, entendeu? Só comeu eu, você, Stephanie e Marina e Bill. Lembra que eu fiz o piquinho de uma vez que sobrou? Lembro. Nossa, ele pequeno tá muito bom. Ah, foi o que sobrou também. Eu botei pra gente, eu lembro que você queria dele da outra vez. Um monte de gente joga fora, né? Você fez com muita... Você tá até com um aventalzinho de... O Dai comeu? Comeu. Ai, gente, gente, juro, vocês não existem, sério.